Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão olhar esse vídeo, tá certo? Mas estamos aqui, hoje, quinta-feira, aula de História. Nós ainda estamos dando continuidade ao módulo 1 de História, ok, pessoal? Então, eu quero que vocês aumam na página 290. Nós vamos fazer da página 290 a 298. O que a gente vai fazer? Vocês vão, agora, nesse instante, vão ler os textos da página 290, 291, 292, 293, responder a 294. E, em seguida, vocês vão continuar a leitura da 295, 296 e responder a 297 e a 298 também uma leitura. Tia, por que a gente vai fazer isso? É um tempo que eu vou dar para que vocês possam entrar no texto, entrar no conteúdo, porque História é uma disciplina de muita leitura. Então, é preciso que vocês tenham esse tempo para fazer essa leitura, ok? E entrar no conteúdo. Aqui no vídeo, embaixo, tem alguns links que eu selecionei de alguns vídeo-aulas, alguns links que eu achei bem interessantes, dentro do conteúdo, que ajudam vocês a assimilar cada vez melhor. E aí, eu vou dar um tempo para que vocês façam isso e eu volto com a correção das páginas. Beleza, pessoal? Até já! Muito bem, depois dessa leitura que vocês fizeram, tá? Vamos para a página 294, para a correção das atividades. Lembrando que a cada correção, vocês colocam um Czinho, vocês mesmos vão colocando aí, para ficar tudo ok, tudo corrigido pela tia e por vocês. Então, nós temos aqui, atividades, primeira questão. Assinale as imagens abaixo e faça as atividades que seguem. Então, nós temos aqui A, B, C e D. E tem A. Qual é o tema principal desse conjunto de imagens? Nós temos três opções. Escravidão dos indígenas, catequização das missões jesuítas ou escravidão de africanos. O que nós temos aí? Vocês leram? Nós temos aqui, lá no começo, a escravidão dos indígenas, as bandeiras de pré-ação, a missão dos jesuítas e a mão de obra escrava. Pelas imagens, a gente consegue distinguir bem que é a escravidão dos africanos. Então, essa é a resposta correta. Vamos colocar um X e um A. Escreva os espaços com as letras A, B, C e D, de acordo com a situação que foi representada em cada uma das imagens. Então, vamos lá. Pessoa escravizada trabalhando em canavial. Letra B. Transporte de escravos em navio da África para o Brasil. Letra A. Mercado de pessoas escravizadas no Brasil. Letra C. Aprisionamento de pessoas na África. Letra D. Então, a sequência é B, A, C e D. Letra C agora. Ainda na página 294. Escreva nos espaços abaixo as letras referentes às imagens, colocando na ordem correta os acontecimentos apresentados. Então, vamos colocar como as coisas acontecem desde o início até chegar no momento em que eles estão aqui já trabalhando, sendo escravizados. Então, D, no momento em que eles são aprisionados na África. A, o transporte deles nos navios negreiros. C, o mercado de africanos no Brasil, quando eles chegam e aí existe um mercado onde eles estão lá sendo expostos para serem vendidos. E a letra B, pessoa escravizada trabalhando no canavial. Aí foi lido o engenho de cana de açúcar na página 295. A produção do açúcar, o trabalho dos engenhos, página 296. E aí a gente vai fazer a correção da página 297. Primeira questão. Leia um texto que trata da condição dos escravizados no Brasil. O fato é que, para o proprietário dos escravos, eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa a autoridade para limitar aquilo que considerava seus direitos. Propriedade absoluta, o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo. E principalmente de puni-lo até a morte. Se não tivesse rendendo tudo aquilo que ele era esperado. Ou seja, ele tinha que trabalhar e render. Quanto mais ele trabalhava, mais ele produzia, mais ele tinha um certo valor. E era considerado como propriedade absoluta daquele que eu comprava. Letra A. Marque X na frase que apresenta informações corretas. Então nós temos duas opções de resposta. Os senhores de escravizados jamais puniam seus escravizados. Certo ou errado, pessoal? Os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. Qual é a resposta correta? É a segunda opção. Quem marcou a segunda opção? Tá correto? Tá beleza? Coloca o Czinho. Quem marcou a primeira? Apaga, marca a segunda opção e coloca o Czinho de correto. Ok? Letra B. Que direitos dos senhores de escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Consideravam que tinham propriedade absoluta sobre essas pessoas. Eram seus donos absolutos e eles podiam fazer o que quisessem e bem entendesse com eles. Ok? Letra C. Qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? E aí é uma pergunta para a qual vai levar você a uma reflexão sobre toda a situação que você já leu, que você vai acompanhar nos vídeos que a gente colocou aqui, foi pesquisado, que nós trabalhamos em cima desse conteúdo, para a assimilação melhor desse conteúdo para vocês. E vocês vão refletir sobre... É uma pergunta pessoal. E aí vocês vão dizer em que condições eles viviam e se vocês acham justo, acham justo esse tipo de condição de trabalho ser considerada uma propriedade de alguém. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos finalizar o módulo 1 para na aula seguinte começarmos o módulo 2. Tá? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.